Lembrança do dia. O maior problema não são os que te odeiam, porque esses tu consegues saber e identificar quem são. O maior problema são aqueles que fingem gostar de ti. No entanto, se estiveres atento, aqueles que fingem que gostam de ti, todos os dias, dão pequenos sinais de que te odeiam. Um grande abraço.